Em Aracatuba está sendo realizado hoje o 1º Maio Solidário, que é um evento promovido pelo Sindicato do Comércio de Aracatuba em parceria com o SBT Interior. E a repórter Jéssica Tabos está ao vivo no local do evento e tem todos os detalhes pra gente. Boa tarde, Jéssica. Muita gente por aí? Oi, Andréia. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos que acompanham o SBT Interior. Sim, tem bastante gente mesmo por aqui, viu? Como a gente pode ver, o pessoal está jogando bola aqui no campo. Muitas pessoas também aqui do lado de fora só observando, torcendo aqui pela competição, pelos ganhadores. E olha só, muita gente se divertindo, né? Com a família, com os amigos, nesse evento 1º Maio Solidário, que é um evento realizado pelos 5 comerciários de Aracatuba e região e em parceria com o SBT Interior. Eu vou conversar agora com o presidente do sindicato, que é o José Carlos, que vai contar tudo o que vai rolar por aqui hoje. José Carlos, boa tarde pra você. O que o pessoal pode esperar desse evento aqui? Quais são as atividades? Alegria, né? Alegria. Porque hoje Deus nos contemplou com esse céu maravilhoso, com essa lua gostosa, uma temperatura agradável pra parte esportiva e recreação. É, hoje nós teremos aqui esporte no futebol, nós teremos futebol society, tem o jogo de truco, pra quem gosta de jogo de salão, nós temos outras atividades, nas piscinas e no campo de futebol society. Nós também tem a parte de recriação das crianças que estão lá, na parte lúdica, com pinturas faciais e tudo. Então é um momento de confraternização e estamos aqui comemorando essa data do 1º de maio, Dia Internacional do Trabalho. Qual a importância desse evento pra vocês e também pros trabalhadores? A importância dessa data é a reflexão que se faz sobre tudo que rola hoje no nosso país, a atual conjuntura política e econômica do nosso país e as dificuldades que algumas entidades têm encontrado com essa nova legislação trabalhista que apontou e que criou uma geração de problemas pra todos, tanto pro empregador quanto pro empregado. E os empregados, hoje em especial, estão sofrendo. Não gerou emprego, o aumento do desemprego está aí bem presente pra todos, quase 13 milhões de desempregados. E a gente gostaria, nesse momento, hoje em especial, de refletir e saber e verificar como fazê-lo pra melhorar a economia do nosso país, bem como a geração de novos empregos. Bom, e pra finalizar rapidamente, o evento vai até às 6 da tarde. O que o pessoal que quer participar precisa fazer? Bom, aqueles que estão encaminhando pra cá, o ingresso é um quilo de alimento não perecível, exceto sal e açúcar, e que esse vai ser o primeiro de maio solidário dos comerciários de Arasatuba e região. E esses alimentos adquiridos, que servirão como ingresso, servirão pra que nós possamos fazer cestas básicas para direcionar aquele desempregado, os nossos companheiros e de outras categorias também. Tá certo, muito obrigada pelas informações, um ótimo evento. Então, o recado, pessoal, tá dado. Traga a sua família, os seus amigos aqui pra curtir. O evento vai até às 6 horas da tarde, como a gente disse. Bom, e o endereço é aqui no Seca Clube, em Arasatuba, na rua Antônio de Godói, número 729, no Jardim Planalto. E eu fiquei sabendo, Andréia, que vai ter até forró por aqui hoje. Então, o negócio vai estar bem animado. Venha participar, então, todo mundo. Eu volto com você. Legal, Jéssica. Obrigada. É, vai estar animado mesmo, hein? Com sol, com tudo de bom. E muitos motivos pra comemorar, né, Jéssica? Porque quem tem trabalho hoje em dia, realmente tem que comemorar, né? Obrigada, Jéssica.